É sempre preciso muita coragem, muita determinação para se aventurar nas estradas desconhecidas Mas para Deus, nada é tão difícil quanto parece Deus conhece o nosso caminho, então confie nele e em sua capacidade guiar os seus passos Inspire-se e entenda que com fé sempre é possível seguir em frente Ele diz, quando tudo parecer difícil, dobre os joelhos, ore Quando tudo estiver desmoronando, não tenha vergonha de conversar com o Senhor Quando tudo estiver bem, ore e agradeça a Deus por tudo que está vivendo Só Ele tem a fórmula certa para nos consolar, nos amparar, mostrando sempre a direção certa Deus nos ama, mas Ele nos ama infinitamente e só quer o nosso melhor Ele é bom, Ele é maravilhoso e misericordioso Não se esqueça, Deus te ama independente das circunstâncias, daquilo que você está vivendo Daquilo que você está sofrendo Só Ele é a solução Então não se esqueça que Ele só quer que você não se esqueça de quem Ele é O seu Senhor, o seu melhor amigo, o seu Pai Nele você pode confiar Amém? Agora compartilhe hoje uma linda e poderosa oração para você que precisa de um milagre urgente Ore então com muita fé e compartilhe esta oração de hoje Senhor, em Ti deposito minha confiança Senhor sabe de tudo, é Pai Senhor do Universo É o Rei dos Reis Peso paralítico andar O morto reviver O leproso sarar Eu preciso de um milagre em minha vida, Senhor Senhor sabe das minhas angústias, das minhas lágrimas que tenho derramado Bem sabe de tudo Por isso o divino amigo, sabe de como eu preciso tanto alcançar do Senhor esta graça Ajuda-me Jesus Que antes de terminar esta conversa Eu alcance a graça que peço com muita fé Se for possível, coloque logo abaixo nos comentários aquilo que você tanto precisa Se não, guarde dentro do seu coração Mas peça com muita fé ao Senhor Entregue a Ele tudo aquilo que você tanto precisa Com muita gratidão e alegria Em forma de agradecimento Eu divulgarei esta oração Para que todos os que precisam Aprendam a ter confiança em sua generosidade e misericórdia Iluminei meus caminhos assim como o sol Iluminei a terra todos os dias Do amanhecer ao entardecer E testemunhe esta nossa conversa Senhor Jesus, eu tenho confiança Eu confio porque é bondoso e misericordioso Por isso, meu Senhor Aumente a minha fé a cada dia que passa Tornando-me uma pessoa melhor E merecedor De sua especial atenção Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Muito obrigado pela companhia Não se esqueça que o seu like O joinha no vídeo de hoje É muito importante Compartilhe Divulgue esta mensagem Com esta oração Evangelize Assim um grande abraço Que o Senhor sempre te proteja E que Ele sempre te ilumine E até o nosso próximo encontro Se assim Deus permitir Abertura 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 Amém.